Ninguém consegue nada pensando pequeno. Ninguém vive a vida que quer, sem doar seu máximo pra isso. Chega de perder tempo. Chega um momento na vida em que você tem que decidir de uma vez por todas, não mais desistir, não mais perder, não mais tomar decisões erradas, por medo e insegurança. Eu sei que você deseja mais pra sua vida, muito mais do que você tem vivido hoje. Ou você muda, ou você vai viver como um morto vivo. Existe uma qualidade que todo mundo que quer se dar bem, precisa ter. É a habilidade que todas as pessoas bem-sucedidas têm, de enxergar e acreditar que pode conquistar coisas melhores pro seu futuro. Não dá pra viver a vida toda pensando no pior, com medo de errar, procurando segurança e certeza em todas as decisões que você toma. O primeiro passo pra conquistar qualquer coisa é acreditar em enxergar que é possível chegar lá. Se você diz pra si mesmo que consegue o que quer, e se diz pra si mesmo que não conseguirá o que quer, em ambos os casos, você está com a razão. Só os que arriscam, só quem tem coragem de arriscar e ir mais longe do que imagina que pode ir, é que pode descobrir de fato aonde pode chegar. Eu quero ver até onde eu posso chegar, o que eu posso conquistar, o que eu posso fazer, o que eu realmente posso me tornar e ser. Não pensa no que você pode e nem pensa no que você acha que é possível. Não pensa nos sacrifícios e nem pensa o quanto que vai custar pra você chegar lá. Se pensar nos sacrifícios e nas dificuldades, você vai desistir. Você só tem que focar nos seus objetivos e fazer o que deve ser feito. Não interessa que horas você vai acordar. Não interessa quanto você vai ter que estudar. Não interessa quantas horas você vai ter que treinar. Você tem que pagar o preço que for. Sabe por quê? Porque se ficar pensando no esforço, na dificuldade, você vai desistir. Você vai se render. Você precisa chegar em um ponto em que você nem pensa nos sacrifícios. Você apenas faz o que tem que fazer. pra conquistar o que você quer. Custe o que custar. Buscar seus sonhos é uma caminhada fria, solitária e perigosa. Não espera que ninguém te diga que você é capaz e que você consegue chegar lá. Não espera que ninguém acredite nos seus sonhos como você. porque ninguém além de você acha que o que você quer é possível. Pois se eles achassem, se eles acreditassem de fato, eles fariam. Faça o que tem que fazer, independente do que os outros pensem. Lembre-se do que você quer todos os dias. E seja fiel a isso. Confie no processo. Você tem que confiar em si mesmo e melhorar todos os dias. Se você não confiar em si mesmo, como é que vai manter a disciplina? Como é que você vai continuar em frente quando as coisas ficarem difíceis? Você precisa se comprometer consigo mesmo e sempre buscar uma forma de se superar. Sempre buscar um jeito de passar pelos problemas. Sempre focar em soluções, em caminhos para chegar onde você quer. Sempre encontrar um modo de superar os problemas. Você precisa sempre melhorar um pouco mais. Você sempre precisa aprender um pouco mais. Você precisa ser melhor do que você era ontem. Todos os dias. Porque quando você sabe exatamente o que você quer você faz o que for preciso pra chegar lá.